Olá, tudo bem? Eu sou o Lindo Amar e nesse vídeo nós vamos aprender a fazer um banco na moradeira, tá bom? O banco na moradeira vai ser mais ou menos o estilo desses bancos aqui, ó, como você está vendo aqui. Essa é uma cadeira, um banquinho, na verdade, a mesa com os quatro bancos, dois bancos grandes e dois pequenos de cabeceira, tá bom? O estilo vai ser mais ou menos esse, só não vai ser exatamente igual, mas vai ser bem parecido. Com esse aqui, tá bom? Bom, esse aqui vai ser o... As madeiras que vamos usar para o banco na moradeira, ó. Aquela dali, maior, vai ser as pernas, aquela ali vai ser um encosto, essa aqui da direita vai ser um assento e essa um encosto. Essa aqui também vai ser um assento. Vamos fazer dois bancos na moradeira, beleza? Só lembrando que o nosso sistema aqui vai ser de fazer, como vocês viram no... Como eu já mostrei, vai ser o mesmo sistema, o sistema econômico, beleza? Durante o vídeo a gente vai falando sobre isso, tá bom? Ó, note que essa madeira está bem torta, como eu já mostrei, ó, a barrigona. Vamos ficar tudo na planha de mão. A planha é essa, manual. 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 o trabalho já acertei porque ela fica reta para poder fazer o acerto da namoradeira beleza eu vou continuar e nós voltamos aqui a pouco bom aqui nós já passei a panha numa parte terminei ainda mas já deu uma melhorada aí eu cortei a ponta aqui mas eu vou cortar aqui de novo cortar aqui vou cortar aqui essa ponta e vou tirar essas beiradinhas aqui também vai ficar com 38 centímetros de largura de profundidade aqui e a largura vai ser um metro e dez vai ser um dos assentos da namoradeira bom então agora vou vou cortar bom agora eu vou cortar o outro lado e esses beirados mas espera que eu faça um tempo eu vou mostrar a corte altura mas é assim que nós faz ta bom daqui a pouco nós voltamos aqui de novo bom isso aqui é um assento que ta com essa rachadura separado mas ai eu arrumo aqui os dois assentos aqui é a primeira tábua aqui é a parte de baixo da primeira da primeira tá aqui os dois assentos e aqui note que tem que entrar muito ó tem que entrar muito, tem que entrar redonda aqui em cima já acertei tem que acertar toda pra ficar assim, dá muito trabalho essas madeiras que estão são madeiras velhas em tortor aqui aqui embaixo não sei se dá pra ver mas ela também é muito torta tem que ter tudo na praia nessas beiradas aqui essas beiradas aqui essa aqui vai ser uma taba de encosto vou continuar esse já foi feito esse lado ó ficou retinho aqui tá vendo agora esse lado ó note que aqui já começou a ficar na grosso do sol mas olha como é que é bem mais grossa ó aqui além da madeira ser torta como era também ela foi cortada na motosserra e não foi muito caprichada ficou um lugar muito grosso e entortou tá todo esse topo aqui como comecei aqui tá tudo na plaina então aqui